E em Presidente Prudente tem mudança no trânsito, viu? Uma das principais avenidas da cidade, a Manuel Goulart, que liga região central à Zona Sul, tá com alterações em três rotatórias. Rubens Nakato conta pra gente, tá em uma delas, né? A do Jardim Monte Alto, teve mudança por aí. Como é que os motoristas estão encarando? Já estão respeitando, Nakato? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, a gente tá aqui, como você disse, na rotatória do Jardim Monte Alto. De uma forma geral, a gente tá aqui cerca de uma hora. O pessoal tem respeitado, sim, a nova sinalização, viu? O que deu pra perceber, nesse tempo que a gente ficou aqui, é que há uma certa confusão de quem já está circulando, né? Quem contorna a rotatória, como o Gilberto tá mostrando, que às vezes o pessoal fica com um pouco de receio, ou não observa a nova sinalização e faz a rotatória, acaba parando, né? Como era até pouco tempo atrás, né? Então, agora a sinalização é a seguinte. Quem vem pela Avenida Manuel Goulart precisa parar e dar a preferência pra quem está na rotatória. Isso tem causado, nos últimos dias aí, certos comentários aí de confusão, de transtorno, justamente por conta dessa mudança repentina, né? E porque as pessoas tinham o hábito, os motoristas tinham o hábito de seguir aqui pela avenida, né? Preferencialmente quem fazia a rotatória tinha que parar e esperar aí o fluxo, né? De diminuir pra conseguir essa passagem. Agora, é dessa forma aqui, ó, a gente tá vendo lá, olha só. Pedi pro Gilberto mostrar, tá vendo? O golzinho, ele reduziu a velocidade, o rapaz do motorista do carro branco ali, mas depois ele acabou passando porque viu que os carros pararam. Isso causa uma certa lentidão no trânsito e por isso, dessa confusão, viu? Mas olha só, a Semave informou que fez aqui essa adequação seguindo o Código de Trânsito Brasileiro, que determina que quem já contorna a rotatória tem a preferência. Em rotatórias menores e até mesmo acessos, a gente costuma ver aquele triângulo invertido, né? Que é a sinalização de D a preferência. No caso aqui, é o sinal de parada obrigatória, o pare. Pra quem desrespeita esse pare, é multa gravíssima de quase 300 reais e ainda 7 pontos na carteira. Só reforçando então, pra quem passa aqui, né, por presidente prudente na Avenida Manoel Goulart, são essas três rotatórias da avenida que receberam essas mudanças, como o trânsito e o fluxo de carros é muito intenso, é preciso atenção redobrada.